Eu quero Serra! Eu quero Serra! Eu quero Serra! Serra porque é bom Serra porque faz Serra porque sabe Como avança mais Serra porque é Correto e boa gente Serra porque é O mais competente Agora é Serra pra cuidar dessa nação Agora é Serra Pra cuidar da gente Eu quero Serra! Não tem comparação Eu quero Serra! Nosso presidente Serra porque é O mais preparado Serra porque tem O caminho pro futuro Serra porque sempre Bebe do meu lado Serra porque eu quero O melhor e mais seguro Agora é Serra Pra cuidar dessa nação Agora é Serra Pra cuidar da gente Eu quero Serra! Não tem comparação Eu quero Serra! Nosso presidente Agora é Serra Pra cuidar dessa nação Agora é Serra Eu quero Serra! Pra cuidar da gente Eu quero Serra! Não tem comparação Eu quero Serra! Nosso presidente Agora é Serra! Pra cuidar dessa nação Agora é Serra! Pra cuidar da gente Eu quero Serra! Eu quero Serra! Não tem comparação Eu quero Serra! Nosso presidente Eu quero Serra! Eu quero Serra! Eu quero Serra! Eu quero Serra!